O dia dos namorados está chegando e para não faltar a mais cobiçada das flores no buquê, os comerciantes de Jaguariúna importaram da Colômbia as desejadas e simbólicas rosas vermelhas. O dia dos namorados é a segunda data mais aguardada do ano pelos produtores de flores. No ramo há nove anos, o dono desse box que fica no maior mercado de flores em Jaguariúna já sabe qual é a flor preferida dos mais românticos. O carro-chefe é rosa vermelha, é o que a galera e a queridinha do pessoal. Nessa data preferida é a colombiana, a rosa colombiana. Então, basicamente a empresa hoje, quando chega nesta data, nós não utilizamos a flor vermelha nacional, somente colorida, e trabalhamos com toda a rosa colombiana, vermelha. Quantas hastes entraram esse ano para venda? Olha, aproximadamente de rosa colombiana no mercado brasileiro hoje, uma 100 mil hastes. É um número bem expressivo, porque a gente vem de uma data de dia das mães, que a produção da nacional cai bastante, e devido ao frio, como esfria bastante, então a produção da flor diminui bastante. Aí o mercado nacional não consegue atender, aí nós temos essa oportunidade de buscar no mercado colombiano. É de conta que a grande aposta da empresa tem sido as plantas de corte para buquês, e que até o momento as vendas têm sido positivas. Tivemos aí uma crescima de 25% nas vendas. Uma coisa interessante que você comentou é que no dia dos namorados, as flores de corte são as mais procuradas, né? E não as envasadas, como no dia das mães. Exatamente, porque na verdade o buquê da rosa vermelha é mais apaixonante, né? Então a galera procura mais, e no dia das mães, sim, sai mais vaso, porque você quer mimar um pouco mais a mãe, né? A gerente operacional do CEA Flor explica que o mercado foi inaugurado em setembro de 2019, e para os vendedores, esse é o primeiro dia dos namorados sem os efeitos da pandemia. Mesmo assim, a previsão deste ano é ampliar o volume de vendas em relação à mesma data no ano passado. Nesse ano o pessoal está bem animado, as vendas estão bem aquecidas para a data do dia dos namorados. Então a gente espera ter um aumento de 8% a 10% em relação a 2021, nessa semana que antecede a data. Tradicionalmente, o dia dos namorados movimenta, além do setor de flores, também o de serviços e de acessórios ligados à floricultura. Este ano os empresários estão confiantes em aumentar as vendas, e apostam nos arranjos, feitos com cachepôs, cestas e mimos com recados carinhosos para conquistar os apaixonados nesse dia tão especial. A proprietária dessa floricultura em Jaguariúna, confecciona e cria presentes diferenciados a partir de flores secas e naturais. Aqui, os arranjos acompanham peças artesanais, doces e vasos para atrair os clientes. Isso agrega muito valor na peça que a pessoa está dando de presente, né? Então ela vai aproveitar depois, usar, além de receber com muito carinho, né? Que é decorativo.